Quando você pensa em móveis rústicos, essa loja aqui eu acho demais. Armazém Barroco, tudo que você tá vendo aqui é pronta entrega, tudo em até 12 vezes sem juros pra você pagar. E tem desconto, tá? Até 50% de desconto na linha ferro, até 60% de desconto na linha madeira e também na linha fibra, e até 65% de desconto em peças selecionadas. Toda semana tem novidade pra você, é uma loucura. Inclusive no site já pode acessar. Vamos falar de oferta? Eu adorei isso aqui, ó. Esse aqui, pra você ter uma ideia, é um balanço individual por 12 parcelas de R$ 89,00. Cadê? É muito legal pra você colocar na sua casa a varanda gourmet. Uma outra opção, eu adoro esse pergolado. O pergolado é demais, é um grande sucesso de vendas. Balanço pergolado pra dois lugares, 12 parcelas de R$ 231,00. E tem também o balanço gota, que é uma febre, diversas cores na fibra, na almofada, por 12 parcelas de R$ 164,00. ArmazémBarroco.com.br. São Paulo tem loja capital litoral e também no interior. E no Paraná, lá em Curitiba. Aproveita!